Os ataques dele, eu não prendi ainda não, gente. Os escudos. Isso, na frente, beleza. Vai, vai, dá um ataquezão. Cura a tua vida. E ele aqui, tu peste ruim. Fala, galera. Vamos continuar a nossa primeira jornada aqui em Elden Ring. Ainda estou em Kylid. Pois é, meu Deus, até quando? Deixa eu entregar aqui a nossa agulha pra esticar boquinho aqui. Que ele pediu pra gente pegar no último vídeo. Ah, ele me deu uma cartinha aqui, um pergaminho com segredo de Célia. Ah, gente, eu pensei que ele ia falar alguma novidade pra mim. Ele falou que eu tenho que acender lá aqueles negócios que ficam lá em cima das torres. No último vídeo eu acendi duas, se eu não me engano. Eu tenho que acender três, então tá faltando uma que eu tenho que achar. E aí ele pediu um tempinho também, que ele quer remendar lá a agulha que tá em pedaços. Eu vou sentar na graça e vou voltar lá pra ver o que mais que ele vai me falar. Aí ele me entregou a agulha de volta, ele remendou ela e falou que é pra me entregar pra uma menina chamada Melescente. Que eu vou ganhar uma recompensa muito boa se eu entregar essa agulha pra essa menina. Bom, vamos lá, essa menina ela tá num penhasco dentro de uma igreja, perto de uma igreja, logo depois aqui da cidade de Célia. Um selo foi quebrado em algum lugar. Agora eu tenho que achar esse selo, né? Vou ver onde é isso. Não vi nada de diferente olhando daqui pra cima pra falar bem a verdade pra vocês. Deixa eu rodar mais um pouco por aqui. Eita, lasqueira! Ai, a bola! A bolona, gente. Vixe! Eu não me lembro desse caminho aqui não, hein? Vixe, mais uma! Eita, lasqueira! Tem que tomar cuidado. Deve ser pra cá, Minus, gente. Deve ser pra cá. Oh, mas esse escaranguejo velho nojento. Igreja da Praga. Yes! Chegamos numa gracinha linda. Ai, gente, deixa eu pegar logo aquele item ali. Porque eu acho que é uma semente. Não, é uma lágrima. Bom também. Tem uns itens diferentes aqui, ó. Broto sacramental. Sacramental. Eu aprendi com vocês que a gente não pode subestimar brotos. Porque os brotos são muito úteis. Cara, esse bicho aqui é muito forte. Nossa, que melequito feio. Ele joga essa barba, velho, na gente. Sai. Peste. Olha só. Que absurdo. Aqui que vai ter a menina. Aqui, a melicente. Deve ser essa aqui. Deixa eu dar a agulha pra ela, né? Você pede que eu me perfure com a agulha? Essa agulha é pra curar. Melequito! 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 Gente do céu! Meu Deus! Eu não consigo fazer nada porque a menina não para de falar. Para de falar comigo, menina. Deixa eu matar esse caproto aqui. Que peste ruim! Prango! Deixa eu falar com a menina. Pega a agulha, minha filha. Se furou com a agulha. Bora sentar aqui na graça. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa diferente. Gente. Olha, gente! A mulher está curada! Ela me deu uma herança de usuário de prótese. Em forma de agradecimento. Que eu trouxe um negócio que curou ela. Ó, bichona, menina. Toda bonitona. Ai, gente. Ela disse que vai partir numa missão aí e tals. E provavelmente eu vou encontrar ela de novo, né? Com certeza. Agora eu vou voltar lá no caboclo. Que me deu a agulha para me trazer. Para a agatão aqui que eu sentei na graça, né? Vou voltar lá para ver o que ele vai me dar. Porque ele disse que ia me dar uma recompensa muito boa, menina. Não esqueço, não. Foi lá nele. Ah, e ele virou um vendedor de feitiçaria. Que legal. Ele tem três feitiçarias aqui. Mas eu estou pobre. Eu não tenho dinheiro para comprar por enquanto. Mas eu vou comprar. Muito bom. Gostei. E ele disse que eu sou uma anja. Por ter ajudado a menina. Vamos embora. Vamos continuar. Ai, tem muito morcego aqui. Ah, não quero perder meu tempo com vocês, não. Pelo amor de Deus. Temos vários jarros ali. Tem um gigantão. Será que esse gigantão dá um item bom? Vamos ver. Opa, ele me viu, hein? Galera, se você não é inscrito no canal, se inscreve. O que você está esperando? Se inscreve para a gente continuar juntinho aqui nessa sofrência. Vamos lá. Vai gigantão. Ui. Eita, eu pensei que ele não ia conseguir me acertar. Rapidão aqui. Estou rapidona aqui no torrent. Eu estou vendo que eu vou cair lá embaixo. Ele é forte pra caramba. Porque a minha arma está em duas mãos. Corre. Me dá um item bonzinho. Não, não cai lá embaixo com o meu item, não. Ah, mentira, gente. Que ele não vai me dar nenhum item. Vocês acham que eu vou cair ou não vou aqui, hein? Torrentzinha é bom de equilíbrio, hein? Ó, os jarros estão flutuando aqui. Eu pensei que ia aparecer um jarrão aqui. Ah, gente. Decepção, viu? Aqui tem esses inimigos em Vank. Ah, gente. Eu não vou perder tempo com eles, não. Sinceramente. Seguimos. Uma ponte aqui. Ai, claro. Lógico. Uma emboscada, gente. É claro. Por que eu não pensei nisso, né? É lógico. Ia ter um item ali de boa, de graça, assim, pra me pegar? Sem... Sem... Sem alguém pra me bater? Lógico que não, né? Tem como eu chamar o perfumista aqui, não? Poxa vida. Tem que passar a ler sozinha, então. Vamos colocar o escudo, né? Que meleca, gente. Essas... Para, praga, 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 praga. Gente, mas... Será, Vi? Ai, gente. Aqui em Elden Ring não tem nada de graça nesse jogo. Nada. E aí eu tô jogando Bloodborne também. E aí toda hora eu aperto aqui. Sai, 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 sai. Não, eu só quero passar. Dá licença. Ô, meu Jesus Cristo. Eu quero passar essa bendita dessa ponte. Pega o item e mete embora. Há uma runa. Você quer outro item muito... Sabe? Poxa, muito raro. Um item é um top, mas... Tem outro item lá que eu acho que eu não peguei. Eu tô jogando Bloodborne também. E aí eu tô só apertando o... O X. Ô, labuta. Onde é o triângulo, eu aperto o X. Tem outro item aqui. Meu Deus, não entrou uma cabra aqui. Ai, morre tu também. Ai, eu vou usar magia em vocês também. Cadê? Eu não tenho nenhuma magia apelona aqui. Não tenho nenhuma magia apelona aqui. Não, gente, véi. Cadê? Não, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu pensei que eu tava com o escudo. Eu tava com... Pensei que eu tava com o escudo equipado. Eu não tô com o escudo equipado. Minha gente, não. Tem hora que eu mereço é a morte mesmo, viu? Gente, essa espada dele é apelona pra caramba. Morre pra nada. Me dê o filete de carne. Ah, não vou reclamar, né? Porque a carne tá cara, né? Não acredito que essa cabra veia ver... Não. Jogador de Elden Ring não tem um minuto de paz mesmo. A cabra saiu lá da... O pasto tava lá pastando. Veio bem aqui pra me atacar. Me dar a cabeçada. Ah, pelo amor. Morre. Nojito, véi. Tem mais um, tem. Ué! Dando na minha cara com o livro. Nojito. Espero muito que esse item valha a pena. Seta da chave negra. Ah, eu nem uso esse negócio. O que mais? Tem nem um boss assim fácil não aqui, assim, pra me dar um item bem bom. Eita, lasqueira. Eita. Eita que aquele inimigo ali é coisado. Valei-me. Desce do torrent que isso vai se atrapalhar todinha. Meu Deus, não dá sangramento. Bate! 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 Morra a praga, gente. Se deixar, meu amigo. Se deixar, é vala ligeiro. Esse bicho aqui. Esse bicho aqui com certeza foi inspirado na bailarina de Dark Souls 3. Não tem condição, não. Eu tenho uma chave. Quer dizer, eu consegui abrir. Não usei chave nenhuma, não. Escuridão eterna. Ai, gente. Um encantamento. Top. Aqui é só isso mesmo? Porque ali pra baixo é o lugar que eu já passei. Não sei, né? Que eu já tava, já. E mais que eu vou lá pra cima. Vou pra lá. Ah, tem um bicho aqui. Um mago, né? Eita, lasqueira. Nossa senhora. Que regasto, cara. Meu filho do céu. Pega lá. Comi. Tem um item ali. Deve ser bom. Primeiramente, o item. O sangue de fera, tá? Eu esperava mais. Muito mais. Mas esse jogo tem dessas coisas, né? Não sei por que que eu me surpreendo. Não. Não. Esse cara é muito forte. Pelo amor de Deus. Com essa batidinha. Toma. Ai, me deu só 1594 almas. Pelo amor de Deus. É o Den Ring. Que massa. Ai, tem um lugarzinho pra subir aqui, gente. Que legal. Fenda da Dragoa. Grel. Deixa eu me localizar no mapa. Ah, gente. Eu voltei. Eu já passei por aqui, já. Ai, gente. Escuta o Passos Fortes. Cadê? Onde é? Tô escutando uns passão. Ai, gente. Olha aquele dragãozão ali, cara. Nossa, ele deve dar um item bom, né? Ai, vamos lá. Vamos dar uma espadadinha. Não, não, não. Eu tiro pouco demais, gente. Na verdade, não é que eu tiro pouco. Ele tem HP demais. Tá. Uma batidinha. E vaza. Uma batidinha e vaza. Vai demorar. Mas a gente vai matar. Eu espero. Uma batidinha. Deixa ele fazer o movimento dele. Isso. Uma batidinha. E vaza. Tá dando pra dar mais de uma, né? Acho que eu tô me afoitando muito. Eu tô afoita demais. Ai. Ele vai dar a giradona. O que ele vai fazer? Vamos lá. Uma batidinha. Só passa assim, ó. Dá uma batidinha. Só uma batidinha, ele vai pra vala. Isso. Agora me dropa um item bem bom. Me dropou algumas almas. Tá. É só isso, jogo. Ai, não acredito que... Ai, gente. Não acredito, não. Ah, fala sério. É só isso. Bem aqui nesse lago tinha alguns itens. Mas eu já até peguei todos os itens que tinha aqui nesse lago. Não tem mais nada de interessante. Mas vamos bem ali. Que tem um dragão. E é um boy. E eu acho que vai dar bom. Bem aqui, minha gente. Tem um dragão. Eu sei. Porque debaixo dessa ponte aqui tem um lugar que farma. E eu tava farmando aqui uns dias atrás. E eu passei por esse dragãozão aqui. É o dragão voador Greal. E ele é forte para Dedeu. E ele joga fogo. Todas as vezes eu passei correndo aqui, gente. Com medo da gota. Dá pra chamar o perfumista, gente. Eu tô aí vacilando. Chama, minha filha. Chama o perfumista pra te ajudar. Chama o perfumista. Bebe a manazinha. Podia ter colocado algum encantamento. Alguma coisa, né? Poxa vida. Eu não coloquei. Fogo. Aproveita pra bater. Aproveita. Bate. É uma batidinha e vaza. Aí o perfumista segurou, gente. Esse perfumista é top demais, cara. Meleca, 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 meleca. Segura muito. Segura, segura. Eu não chamo o Torrent. Chama o Torrent. Meu Deus. Pra chamar o Torrent. Pra chamar o Torrent eu preciso usar. Usa a minha filha. Meu Deus. Eu não tô conseguindo, gente. Tô tão nervosa que eu não consigo usar. Usa a minha filha. Vai, só vai. Caraca. Ele é muito forte, cara. Acho que é a mesma estratégia. A estratégia tava boa. A estratégia tava boa. Só que eu me afoitei muito, né? Eu acho que eu bati demais. Tipo... Meleca. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Pega as almas. Pega as almas. Pega as almas. Usa o meu almo mesmo. Menina é malmo demais, minha gente. Ai. Ai, quando ele vem dar aquela bocada, gente. É só uma. É só uma batidinha e vaza. Deixa ele fazer o movimento dele. Deixa. Isso. No roubo. Na cara dele, gente. Na cara dele tira muito. Nossa senhora. Olha ele voa e joga fogo. Na carona dele, gente. Dá pra tirar muito. Nas canela. Nas canela. Quando ele tá jogando fogo lá, dá pra dar duas. Na canela. Porque quando ele vê que eu tô na canela, ele dá aquela giradona, né? Eita, lasqueira. Corre. Tira o torrente daí, tadinho. O que ele foi fazer pra acolá mesmo? Me diz. Gente, ele bugou. Ele está bugado, cara. E se eu for lá, será que ele fica paradinho ou será que ele vai se mexer? Acho que ele desbuga se eu for lá. Gente, ele tá aqui em cima. Meu Deus. Cara, como é que eu vou matar ele? Que eu não tenho ataque à distância. Ai, caiu de volta. Gente. Não. Só esse bug aí já valeu. Já valeu a sua inscrição, tá? Já valeu a sua inscrição. Esse bug aí. Eu consegui bugar o boss. Tudo friamente calculado. Agora lá se vem ele. Eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que colocar um sebi na minha arma, gente. Concentra, minha filha. Concentra de novo. Concentra. Concentra muito. Eu não tô nem... Nossa, eu não tenho nenhum encantamento aqui, gente. Ih, tem um item aqui. Da onde que surge esse item? Tá bom. Agora vaza. Recupera o bigor que ele vai dar a rabada, a borrada. O bicho é... Tá bom. Vai lá e buga de novo. Não cai em cima de mim, não. Pelo amor de Deus. Nossa, fiquei no medo terrível. Pensei que ele ia cair em cima de mim, gente. Deixa ele enlouquecer pra lá. Buga de novo. Buga. Buga de novo. Buga. Ah. Buga de novo. Não cansa disso, não? Só uma batidinha. Toma, ti dragãozão. Grão de inimigo derrubado. Yes. Coração de dragão. Caraca, ganhei muitas almas. Que top. Acho tão bom quando eu ganho muitas almas, assim, gente. Pra dar uma almadinha, né? Agora nós vamos ali dentro. Bem ali dentro daquele... Já vem um castelo, né? Vamos ver. Esses anãozinhos aqui são do capiroto. Eles são fortes pra dedeu. Não, não, não. Não quero nem saber. Eu já conheço já a laia de vocês. Porque eu já vim farmar aqui de vocês. E vocês são fortes pra caramba. Que eu só consigo matar vocês. No stealth. Vixe! Companheiro da lâmina negra. Isso é um boss? Todas as vezes que eu passei aqui, eu pensei que era uma estátua esse trem aqui. Que eu passava pra matar os caboclo aqui lá. Nossa, se essa espada pega, hein? Dá pra chamar o perfumista todo dormindo no ponto. Chama. Companheiro da lâmina negra. Companheiro de quem? O meu que não é. Eu vou pegar o torrent, menino. Gente, eu nunca imaginei que isso aqui era um buz. Por que que eu tô saindo do torrent toda hora? Ah, gente. Eu vou te enfrentar bem aqui no chão mesmo. Eu tenho um movimento meio lento, parece, né? Ixi, minha arma aqui no... Caraca, pra que esse ataque deselegante, meu filho? Putz, 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 putz. Melequim. Melequim. Ah, vai te lascar. Merda. Melequim. Pra. Gente, ontem minha filha acordou e aí eu não pude continuar. Acho que de agora pra frente vai ser sempre assim, porque todo boss que eu chego aqui eu empaco. Eu vou tentar aqui usar a estratégia de magia e correr, gente. Correr lá pra dentro e fazer ele me esquecer e voltar pra cá. É, o HP dele vai estar do mesmo jeito. Porque eu não consigo lutar com ele, gente. Porque tu atras todos os ataques assim, ele me dá hit kill. Mas eu quero muito essas almas, ele deve dar bastante alma. Essa magia aqui é muito boa. Ó, mas aí eu tenho que correr, porque senão eu já morro aqui. Ai, meleca. Já tem que correr, já corre muito. Aqui, gente, vai ser matando no jeito covarde. Porque esse bicho é o capiroto, cara. É o capiroto. Vou usar aqui um elixir. Eu coloquei aqui um efeito que vai aumentar o meu dano, né? O meu poder de mágico, né? E também não vai deixar... Não vai precisar eu usar a manazinha. Eu vou tentar me esconder. Sumir da vista dele. Beleza, sumiu o HP. Ó, voltou pra lá. Vou dar umas cortadas, porque... Senão, gente, vai demorar demais. Aí eu falo pra vocês no final quanto tempo que levou toda essa manobra. Ai, melequido, peste ruim, gente. Não dá pra ficar aqui na porta. Queria dar uma adiantada, mas não vai rolar. Vou testar aqui vários cebinhos na arma. Vamos ver qual que vai ser melhor. 821. Esse aqui com perca de sangue. Foi bom. Morre aí, seu trouxa. Seu nojento. Melequento. Morre, gente. Ganhei 88 mil almas. Que top. Cara, ganhei uma alabarra da zona top. Uma lâmina negra que deve ser bom. Gente, ao todo demorou exatamente 25 minutos pra me fazer essa manobra com esse boy. Foi bem tranquilo. Achei que demoraria mais. Agora eu vou falar com esse caboclo aqui, ó. Entregar raízes da morte. Eu só tenho três. Entrega. Entrega tudo. Entrega. Ai, gente. Ele me deu um monte de coisa. Olho de fera. Selo da marca. Mundo da besta. Não sei o que lá mais. Um top. E ele disse que é pra me trazer mais raízes da morte pra ele. Deve me dar mais coisas legais. Agora, sabe o que nós vamos fazer? Ir pra vala mais um pouco. Voltei aqui no castelo da jua vermelha. Vou ver se ele vai aparecer pra mim. Você está pronta, jovem? Não tô não. Mas vamos lá. Gente, ele é enorme. A Malenia tinha que ter alguma coisa a ver, né, gente? Eu nem conheço a mulher, mas pelo que você me fala dela aí nos comentários. Controle daquela tremida, sabe? Pra você... Pra você ficar na pressão. Eu já tô na pressão já, gente. Deixa eu ver se as portas aqui se abriram. Porque tava tudo fechado. Ih! As portas se abriram. Menos essa. Mas essa aqui não tava aberta, não. Eita lasqueira. Tem um itemzinho aqui. Uma pedra de forja, sei. Só pra animar o besta mesmo. Eu nem preciso dessa pedra de forja. Eita lasqueira. A portinha aqui tá aberta. Abre por aqui. Ah, não. Nossa, essa portinha não abre. Ai, vamos pegar o elevador da morte. Medo da gota serena. Mas o cenário é bem bonito, né, gente? Tem um portal ali. Não, pra chegar nesse boss é uma... É todo um negócio ornamentado. É todo, né? Eita, boss indifícil, viu? Bora. Eita, já começa assim? Flagelo estelar. Adam. Eita! Calma aí, meu filho. Eu nem cheguei direito. Cadê meus amigos? Vou me chamar. Nossa, ele jogou... Nossa senhora. Daqui que eu chego lá. Eu pensei que eu consegui... Gente, eu não vou nem conseguir chegar no Radan. Desvia, mulher do céu. Tem que ser ligeira. Como é que eu vou chamar meus amigos se ele não deixa? Desvia. Nossa senhora. Não vai dar. Vai, desvia. Tchuuu. Desviei. Certo. Chamou? 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 Ai, gente. É só triscar aqui. Ai, eu pensei que eu... Eu pensei que eu tinha que apertar o... Gente, meu zesto já acabou. Vai, gente. Bora. Eita, lascran. Meu Deus do céu. Eu não consigo nem chegar perto dele. Gente, meu zesto já acabou. Vai. Chama o Jarrão. Chama o Alexander. Eita, lasqueira. Outro de... Não sou. Outro de flecha, minha gente. Meu céu. Minha gente. Minha gente. Morrei. 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 Vai, gente. Interte ele aí. Vai. Deixa eu chamar mais. Chama a galera toda. Chama a galera. Chama todo mundo, minha filha. Chama todo mundo que tem direito. Chama. Chama a galera. Vamos pegar a cinza de guerra dele mesmo aqui. Vamos tentar dar uma peteleco na cara dele. Vai. Mais uma. Eita, garota. Agora coloca a arma forte. Tenta chegar... Ih, gente. Ele estuna rapidão. Caraca, velho. Ele estunou com a cinza de guerra. É lógico, né? A cinza de guerra é dele. O nome da cinza de guerra é Juba Vermelha. Vai. Chega mais perto. Vai, galera. Vai, galera. Meu Deus. Só tem dois. Vai, suma um pouquinho. Nossa senhora. Vou morrer. Cura, 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 cura. Morreu todo mundo. Ih, ele sucurou? Não, sucurou não. Melequim. Gente do céu. Eu consegui estunar ele. Lá vocês viram. Mas eu não consegui dar o críticozão, sabe? Meu filho, para um pouquinho. Gente, agora eu entendi. Porque tem tanta gente pra me ajudar. Uh, caboclo é cabuloso. Que melequim. Que peste ruim. Ele veio tipo um meteorozão. Ai, gente. Não sei. Nossa. Mas que merda. Olha ali. Caçamba, cara. Não consigo sair da... E a cabeça de ataque maldito? Praga ruim. Meu Deus do céu. Ai. Por que que eu coloquei essa roupa? Ah, já que eu vou morrer mesmo. Pelo menos eu vou morrer no estilo, né? Pelo menos eu vou ficar leve. No torrent, minha filha. E corre como se não houvesse amanhã. Corre como se não houvesse amanhã. Cadê a galera? A galera tá chegando lá. A galera tá chegando. Cadê a gente? Bebe, minha filha. Bebe o negócio. Acho que eu chamei a galera toda já. Bora, galera. Bora acabar com esse nojento, véi. Eita, tchacho. Eita, tchacho. Gente, eu tô... Eu coloquei o talismã aqui pra fortalecer pulo. E essa roupa aqui ficou melhor assim. Porque eu consigo ter mais autonomia, né? Na hora de me esquivar. Fiquei bem mais leve. Para, nojento, véi. Um pouco. Isso. Vamos aproveitar e vou bater, gente. Eu não vou nem lá na frente, não. Porque não vai dar tempo, eu acho. Agora eu chamo o torrent, minha filha. E te sai. Te sai desse meteoro, véi. Nojento que ele vira aí. Nojento do capiroto. O ódio que me dá, cara. Isso aqui, véi. O único jeito que eu achei de me sair disso aqui foi... Foi no torrent. Gente, que ódio. Que ódio no coração. Eita, lasqueira. Que começou a embolar. Bora. Bora de torrent. Bora de torrent. Pior que só tem o jarrinho pra me ajudar, gente. Pera aí que tem... Que tem uma manchinha bem ali ainda. Acho que eu posso invocar mais um, né? Ai, gente. Tem aqui... Chama. Chama, chama, chama. Não tem como chamar o perfumista também, não? Perfumista? Queria chamar o perfumista também. Ai, minha gente do céu. Ele virou um negócio muito fabuloso. Meu Deus do céu. Um negócio... Chama todo mundo. Chama. Chama. Chama que a galera tá toda aqui pra chamar de novo. Gente, isso é bom demais, cara. Eu achei que não... Nossa senhora, o torrentzinho tá quase indo pra vala. Gente do céu, eu achei que não podia chamar... Tá como chamar a galera toda. Meu Deus do céu, gente. Me ajuda, galera. Bora, galera. Chama todo mundo. Chama. Deixa ele bem entertidinho lá, gente, com a galera. E agora você vai. Bora, gente. Acabar com esse nojento velho que tá quase. Tá quase. Priola. Nossa senhora, cura. Cura muito. Gente do céu. Meu Deus do céu. Ataque de pulo. Vai. Só mais um. Só mais um. Yes. Morre, nojento. Praga. Ai, gente. Como eu fico feliz. Tão feliz. Tão feliz. Quando sobe um troféu, cara. Grande runa de radan. Gente, quando sobe o troféu, eu fico tão feliz. Tão feliz. Porque eu sei que acabou mesmo de verdade, sabe? Porque não é pegadinha. Ai, gente. Ganhou uma runa aqui dele. O que será que faz essa runa dele? Ai, que top, cara. Onde estrela caindo do céu? Já achei isso. Uai. No mínimo, é pra mim seguir esse rastro desse negócio aí, né? No mínimo. Ufa! Yes! O marcador vermelho foi feito no mapa. Crateira da estrela cadente. Gente, muito obrigado. Quem ficou até aqui nesse vídeo, nessa sofrência. Muito obrigado por todas as dicas de sempre. Um super beijo. Quem puder deixar o like, eu agradeço, hein? Tchau!